Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal do Nefete, do Núcleo de Excelência em Fisiologia do Exercício e Treinamento O único canal do YouTube no Brasil a publicar vídeo todo dia, todo dia da segunda a sexta, de domingo a domingo, domingo a domingo 24 horas por dia, 7 dias na semana, nós estamos com você, 24 barra 7 Por isso, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, porque no vídeo de hoje eu vou te passar as principais dicas de como você pode promover o aumento da massa muscular a partir dos 50 anos de idade, nos seus alunos com mais de 50 anos Beleza? Mas eu vou fazer isso baseado numa reportagem Olha só, bora lá Vamos descobrir aqui como que a gente consegue Gerar massa muscular após 50 anos E eu trouxe aqui uma reportagem que foi publicada, ou story, seja lá o que for isso Na gazeta, vamos reagir a esse negócio aqui, vamos ver se tem fundamento Primeira coisa que eles colocam é uma informação importantíssima que você tenho certeza que não conhecia Na medida em que a gente envelhece, nosso corpo muda e já mostra alguns sinais de desgaste Na verdade, eles descobriram nessa reportagem que a pólvora explode Mas, vamos continuar, vamos dar a chance para os meninos Segunda coisa, mobilidade diminui e aumentar a massa muscular não é tão mais fácil Isso também não é tão verdade assim Porque se eu tiver, por exemplo, um aluno idoso lá com mais de 50 anos Que tenha feito, que continue jogando tênis Fazendo judô ou mesmo fazendo musculação ocorrendo Não necessariamente a mobilidade dele vai se reduzir A mobilidade, ela vai apresentar uma redução especialmente daquelas pessoas sedentárias E aí sim, como todas as outras variáveis físicas A mobilidade pode acabar apresentando um certo prejuízo Mas não significa com isso dizendo Que todo idoso vai ter a sua mobilidade reduzida Isso não é tão verdade assim Beleza? Próximo tópico Também pode ser mais difícil lidar com altos volumes de treinamento Colocaram aqui a senhora sofrendo Mas acho que ela está sofrendo por causa do volume Porque ela estava correndo na praia E a gente sabe que correr na areia é mais difícil Isso é tema para outro vídeo aqui do Nefete Agora, por que treinar com mais volume é difícil no envelhecimento? Por que a recuperação no envelhecimento acaba sendo mais difícil? Por isso que eu falo É extremamente importante a gente conhecer a fisiologia do exercício Porque sem a fisiologia do exercício A gente não consegue entender treinamento Se você quer um curso 100% direcionado Para aplicar a fisiologia do exercício na prática do personal Na prática do preparador físico Dá uma conferida aqui na descrição do vídeo Que tem um vídeo especialmente preparado para você Tem um curso especialmente preparado para você Beleza? Olha só Com o processo de envelhecimento A gente sofre um processo chamado de sarcopenia Sarcopenia é a perda que a gente tem de sarcomero E sarcomero é a unidade funcional do sistema muscular É o que realmente permite que a gente tenha contração muscular Se a gente perde sarcomero A gente perde a propriedade A capacidade de contração muscular Ou pelo menos ela diminui Então esse é um dos motivos pelos quais O volume de treinamento se torna menor Além disso Menor conteúdo de mitocôndria Menor densidade mitocondrial Professor Volume de mitocôndria e densidade mitocondrial É a mesma coisa Não necessariamente Densidade mitocondrial É a quantidade de mitocôndrias Por espaço de célula E volume de mitocôndria É o volume total Das mitocôndrias dentro do citoplasma Tá vendo como é importante estudar a filiologia do exercício? E Também tem aí uma redução Então Isso também pode ser outro motivo Além disso Você tem lá Uma redução Do fluxo de sangue Porque às vezes Você tem Algumas alterações Vasculares Nos tecidos sanguíneos Que irrigam aquela musculatura Na capilarização Até mesmo na função cardíaca Enfim Você tem uma série de Parâmetros aí Que podem contribuir pra isso Beleza? E você observa Que essa senhora Realmente tá sofrendo Minha mãe Mas saiba que Aqui meteram o galã Da capa dos sucrilhos Mas saiba que Com alguns cuidados É possível ganhar massa muscular Após 50 anos Então mostra pra gente aí Quais são esses cuidados Beleza? E como você pode ver O Papai Noel aqui A junção da musculação Com o exercício aeróbico É uma excelente combinação Gostei disso Sabe por que eu gostei disso? Pelo seguinte Presta atenção Hoje a gente tá num momento Da educação física Em que As pessoas Os profissionais Eles estão se caracterizando Olha Eu sou da musculação Eu sou da corrida Eu sou Você é preparador físico Você é preparadora física Não Eu sou personal Personal é marca de papel higiênico Você é preparador físico Você é preparadora física E preparador físico E preparadora física Preciso entender De cinco disciplinas Fisiologia Do exercício É a base Periodização É a base Beleza? Fisiologia e periodização Base de tudo E as capacidades físicas Quais são As Principais Capacidades físicas Força Potência E resistência Se você quiser Ah professor Mas é muito difícil Na faculdade Eu não aprendi isso E onde que eu vou aprender Tenho que fazer 485 cursos diferentes Não A gente tem aqui embaixo As certificações Para essas cinco áreas Exclusivamente para você Que quer fazer parte Do núcleo de excelência Em fisiologia De exercício E treinamento Beleza? Então Tem que treinar força? Tem Tem que treinar aeróbico? Tem também Beleza? Vamos ver aqui Quais são as As próximas A do meio ali Era a propaganda Está aqui Porém Apenas a musculação Vai entregar Os estímulos necessários Para aumentar Prevenção Na massa muscular Magra Gostei disso Daqui também Gostei disso Daqui também Por quê? Da mesma forma Que os benefícios Cardiovasculares Ainda são Predominantemente Entregues Pelo Treinamento Aeróbico Os benefícios Neuromusculares Ainda são Predominantemente Entregues Gerados A partir do treinamento Com pesos Que é um nome técnico Adequado A musculação Então o certo É treinar Tanto a musculação Como o treinamento Aeróbico Beleza? Mas Não adianta Ter resistência Cardio-respiratória E não ter força E potência Necessários Para poder Sair da cama No dia seguinte Então é extremamente Importante você Trabalhar também Com a questão Do treinamento De força Beleza? Recuperação Pós-treino Aqui a gente tem Uma clara imagem De alguém Que tomou uma pancada No ombro Não tem absolutamente Nada Nunca vi Alguém com dor muscular De início tardio Acordar Com essa dor Absurda No ombro Acho que o cara Caiu Mas enfim Está valendo Com o passar dos anos O corpo sofre Uma série de mudanças Mais um Conhecimento Da série Descobrimos Que a pobre Explode E aí gostei De Siquero Bell Siquero Bell É fantástico O declínio De força A partir dos 50 anos A massa muscular Demora mais tempo Na sua recuperação Após esforços Intensos Isso é bem verdade Infelizmente É verdade E aí eu vou te dizer Já o porquê Principalmente Devido a redução Da produção De testosterona Que ocorre Com o processo Natural De envelhecimento A testosterona Ao contrário Do que muita gente Pensa Ela não é Um hormônio Que influencia Somente Na síntese Proteico No ganho De massa muscular A testosterona Ela influencia Muito Na questão Da recuperação Muscular E portanto Se você tem Uma redução Na testosterona Você também Tem uma redução Na produção Ou na recuperação Muscular Beleza? Com isso Pode ocorrer Que a construção De ganho De massa muscular Seja mais longa Pelo fato De existir Dificuldade De lidar Com altos volumes De treinamento Gostei da relação Ou seja Como você se recupera Menos Você treina Com volume menor E como treina Com volume menor Você tem uma dificuldade Maior De ganhar massa muscular Curtir a relação E também curtir O rosco Concentrado Que o nosso amigo Está fazendo E aqui Mas não é impossível Pelo contrário Além dos exercícios De força Com alto volume De intensidade E resistência Ela explica Que ter uma rotina De sono É imprescindível Nessa missão Lembro Para a gente concluir Que uma vez Eu fui Primeiro congresso De cardiologia Que eu fui Na minha vida Tinha 18, 19 anos E aí eu lembro De um médico Que foi o responsável Por fazer o primeiro Transplante cardíaco Na América do Sul Que foi o Dr. Adib Jateni Fica aqui a minha homenagem A Dr. Adib E ele começou O congresso assim Durante o sono Nós produzimos GH E esse GH É imprescindível Para nós renovarmos As nossas células Para reciclarmos O nosso organismo E por isso que Não adianta Você treinar bem Comer bem Se você não dormir bem Beleza? Eu espero que você Tenha gostado Desse vídeo Eu particularmente Adorei fazer ele Para você E não se esqueça Se inscreve no canal Ativa as notificações Para que você Sempre receba No visor Do seu celular Qual que é Quando a gente Publicar um vídeo novo E a gente publica Vídeo todo dia Na hora que a gente Publicar Você já vai receber Vídeos de 5, 10, 15 minutos Que você vai poder Se manter atualizado Sempre de forma Extremamente prática E também deixa Aqui no comentário A sua sugestão Qualquer coisa Que você quer Que a gente reaja Vídeo que você Quer que a gente assista E coloque aqui Nosso posicionamento Ou até mesmo Conteúdo que você Quer que a gente aborde Um grande abraço Fica com Deus E até a próxima oportunidade Se Deus quiser Valeu!